Eu estava assistindo TV numa tarde de domingo, quando a minha esposa entrou no quarto, deitou do meu lado e ficou brincando com as minhas partes. Depois de alguns minutos ela veio com a seguinte ideia. Por que é que não depilamos os seus ovinhos? Assim eu poderia fazer outras coisas com eles. Aquela frase foi igual um sino na minha cabeça. Por alguns segundos eu fiquei imaginando o que seriam outras coisas. Falei, não, vou fazer isso não porque pode doer, coisa e tal. Mas ela veio com um argumento tão convincente sobre umas novas técnicas de depilação que eu acabei concordando com ela. Não por causa da técnica, mas porque eu fiquei imaginando o que seriam as outras coisas que ela sugeriu. Então ela me pediu que eu ficasse pelado enquanto ela ia buscar os equipamentos necessários para o tal procedimento. Eu tirei a roupa, fiquei ali, mas a minha mente estava anil. Minha mente estava viajando pelas novas sensações que me provocariam as tais outras coisas. E eu só acordei dessa viagem quando eu escutei lá na cozinha o som do micro-ondas, aquele bipzinho. Minha mulher vinha voltando para o quarto com um pote de cera na mão, uma espátula e alguns pedaços de plástico. Eu achei meio estranho aqueles apetrechos, mas ela estava com um ar de dona da situação que deixaria qualquer médico urologista sentindo-se como estagiário de enfermaria do SUS. Então eu fiquei tranquilo e autorizei o procedimento. Aí ela me pediu para que eu ficasse assim numa posição meio de quase frango assado e que liberasse o acesso à zona do agrião. Aí ela pegou os meus ovinhos, como quem pega duas bolinhas de porcelana e começou a passar cera morna. Eu achei aquela sensação maravilhosa. O senhor Pinto, ele já estava ali todo pimpão, assim como quem diz. Eu sou o próximo da fila, hein? Pelo início do processo, eu fiquei imaginando quais seriam as outras coisas que viriam. Após estarem os ovinhos completamente besuntados de cera, ela embrulhou os ditos ovinhos no plástico com tanto cuidado que eu achei que ela iria levá-los para uma viagem. E eu fiquei aqui imaginando com os meus botões, onde ela teria aprendido essa técnica de prazer. Na Tailândia, na China. Depois dos ovinhos bem embrulhadinhos no plástico, ela esperou alguns segundos, depois colocou o saquinho para um lado e deu um puxão no plástico, mas tão forte, que todas as novas sensações foram trocadas por um puta que é um pariu! Quase falado letra por letra! Eu olhei para o plástico para ver se o couro do meu saco não tinha ficado grudado nele. Ela olhou para mim e disse que ainda tinham ficado alguns pelinhos e que precisava fazer tudo de novo. Eu respondi na lata, assim, na cara dela. Eu falei, olha aqui, se depender de mim, eles vão ficar aí por toda a eternidade. Não toque mais nele! Segurei o doutor esquerdo e o doutor direito em minhas mãos, como quem segura os últimos ovos da mais bela ave amazônica em extinção. Eu fui para o banheiro, senti o coração bater nos ovos. Eu entrei no box, abri o chuveiro. Pela primeira vez na minha vida, eu molhei o saco antes de molhar a cabeça. E fiquei ali um tempo, só deixando a água gelada escorrer pelo meu corpo. Quando eu saí dali, aí eu descobri que nesses momentos de dor, o homem vira um bebezinho novo e burro, só faz merda atrás de merda. Porque foi aí que eu resolvi pegar o meu gel pós-barba com camomila, porque eu ouvi dizer que camomila acalma a pele. Então eu enchi a mão com o gel e passei nos ovos. Mas aqui foi como se tivesse passado um molho de pimenta malagueta no saco. Sentei no bidê na posição lava-checa e deixei o chuveirinho acalmar os dois ovinhos, o direito e o esquerdo. E para ajudar a refrescar, eu ainda peguei a toalha e fiquei abanando os dois ali, como quem abana um boxeador no fim do décimo round. Olhei para o meu pinto, coitado. Ele estava tão alegrinho e sonhador minutos antes, e agora ele se encolheu, recolheu, ficou tão pequeno, mas tão pequeno, que parecia irmão gêmeo do meu umbigo. E nesse momento minha mulher bateu na porta ainda e gritou lá de fora, o que é que está acontecendo? Está tudo bem? Voltei para o quarto e ela atrás de mim ali, argumentando que os pentelhos tinham saído pelas raízes e que demorariam a voltar a nascer, eu respondi sem olhar na cara dela. Pela espessura da pele do meu saco, aqui não nasce nem penuge. Não chega perto, não chega perto. Se quiser olhar, olha daí, para aí, um metro de distância e não toque em nada, tá? E se ficar rindo, eu vou te encher de porrada. Ai!